Na Fonte Nova, o Vitória virou o jogo e goleou a Desportiva, 4 a 2. A posição dos dois times não é boa no grupo B. O Vitória saiu na frente, Sivaldo cruza, Tata chuta e a sobra fica para Pita marcar 1 a 0. No segundo tempo, muitos gols. A Desportiva reagiu. Zusa entra por trás dos beques, mas o goleiro Pavão rebate. Luiz Cláudio empata 1 a 1. A Desportiva passa à frente, ataque rápido pela direita e o cruzamento para a área. Luiz Cláudio pega de primeira, meio torto com a caiota, 2 a 1 Desportiva. A torcida já vaiava quando o Vitória empatou. Jogada individual de Senna que passa para Pita. Ele bate com certeza na saída do goleiro Samuel, 2 a 2. Novamente Senna, ele recupera a bola no meio campo, avança e dá uma bomba. Samuel larga, Sivaldo marca sem dificuldade. 3 a 2 para o Vitória. E Senna fez o seu gol, merecia. Tabelou com Pita, recebeu na área e chutou forte na saída do goleiro. Final, Vitória 4, Desportiva 2.